Mas eu gostaria de conversar com o Luiz bem rapidamente, viu? Porque é estarecedor, tô vendo aqui a matéria. Acontece que um operário matou a sobrinha de nove aninhos e acabou escondendo o corpo. Agora, esse mesmo sujeito parece acusar de ter matado a mulher já há algum tempo. Também desaparecido com o corpo. Sujeito doido, não? Aconteceu aqui em nossa região. Tô vendo aqui essa matéria hoje, vamos dizer, classificada aqui nos principais portais de notícias. Tudo o Brasil. O que aconteceu nesse caso, Luiz? O operário da indústria de móveis, Adão Batista Alves, de 27 anos, apontou o local da morte da sobrinha de apenas nove anos. A garota estava desaparecida desde sábado. O corpo dela foi encontrado em um matagal, próximo ao bairro Jardim da Saúde, em São Simão. Ele também é suspeito pelo desaparecimento da ex-mulher há dois anos. De acordo com a polícia, o corpo estava em um saco, junto com uma corda, enterrado em meio a uma plantação de eucaliptos. A polícia ainda não sabe como a garota foi morta e somente o resultado da perícia do IML de Ribeirão Preto irá apontar as causas. Alves já estava preso temporariamente desde segunda-feira. Ele estava na casa da sogra, junto com a criança, momentos antes do desaparecimento. Nesta terça, o suspeito fez um desenho em que indicou aos policiais o local em que o corpo estava escondido. Alves, contudo, não assumiu verbalmente a autoria do crime. Ele permanece preso na cadeia de Santa Rosa de Viterbo. Agora, Fernando, não sei se tem alguma evolução em torno desse crime. Deve ter um motivo, né? Qual que teria sido o motivo? Ele é um estuprador, um violentador de crianças? O que teria levado esse elemento a se voltar contra uma criança inocente de apenas 9? Porque a matéria está incompleta em função, né, Luiz? De não ter o motivo, né? Ou ele não contou qual teria sido o motivo. Simplesmente um psicopata que, de vez em quando, sente a necessidade de matar? Agora, porque ele já parece ser como suspeito ter desaparecido também com uma mulher, né? Até porque ele não assumiu o crime. Ele levou ao local, desenhou todo o acontecido, mas não assumiu ainda. É um psicopata, sem dúvida. Mata por hobby. Meu Deus do céu. Tá louco?